A CIDADE NO BRASIL Existe a necessidade de estabelecer mecanismos através dos quais se possa lidar adequadamente com eles. Você já teve a sensação de ser dominado por alguma coisa? Pois é, isso é um conflito. Os conflitos fazem parte da vida. Em razão disso, é imprescindível saber sanar e romper com essa força negativa que interfere no bem-estar. Faz com que as experiências fiquem repetitivas e que de alguma forma você se sente completamente dominado por ela. A proposta do nosso programa é romper com os limites que interferem na sua performance positiva. Bom, meu nome é Eunice, eu tenho 64 anos, eu tenho uma empresa que é um salão de cabeleireiro. Eu gostaria de mudar o padrão de dependência do salão e das pessoas. A minha expectativa em relação à consulta do Carlos é que realmente eu tenha, volte a minha força, que eu readquiri a minha força interior para tomar a decisão realmente que o meu espírito quer para mim, me realizar. Olá, Eunice. Bem-vinda. Vamos sentar aqui, por favor. Pode ficar aí à vontade. Vamos ao seu caso, na nossa primeira sessão. Gostaria de saber qual é o seu conflito. O meu conflito é que eu sou uma pessoa, eu descobri que eu sou uma pessoa muito dependente. E eu tenho um estabelecimento, eu tenho uma empresa, eu tenho um salão de cabeleireiro. Tá. Onde eu percebi no final do ano passado que eu levava esse salão nas costas só para ter um salão. E isso foi anos. Mas eu só despertei agora, no final do ano passado. Onde duas pessoas que trabalham comigo há muitos anos, elas brigaram, pediram para ser mandadas embora. Eu mandei para elas devolverem o dinheiro, para mandar a outra e elas não devolveram. Aí eu fiquei numa situação muito pior. Aí eu pude perceber o que eu estava fazendo comigo. Só que, no eu perceber isso, eu realmente fiquei sem saber o que eu faço comigo mesmo. Se eu continuo, o salão está em dívida, né? Está bem... Eu estou praticamente sozinha com uma outra profissional para levar um salão grande. Estou vendo se eu arrumo outras pessoas para trabalhar. E se eu paro, eu vou ficar com dívidas... Maiores ainda. É. Então, quer dizer, você está numa... Você tem que continuar. Por que tem que continuar? Porque senão a coisa fica pior. Isso. Mas você não quer continuar? É, porque eu estou sem sentido, sem direção, sem força dentro de mim. O meu objetivo é isso. Eu quero descobrir dentro de mim para me ser feliz. Para me realmente voltar ao meu poder interior. A primeira questão que eu queria te perguntar é... Dá para perceber que você é uma pessoa que se esforça muito na vida, não é isso? Sim. Você se cobra muito em ser uma pessoa forte? Sim. Você se cobra muito em gerar um determinado resultado? Sim. Se você é uma pessoa que se cobra muito em ser forte para as coisas, você automaticamente cria uma espécie de competição com você mesma. Esta competição com você mesma, você acaba idealizando aquilo que eu gostaria de ser, que seria o ideal para que eu resolvesse tudo na minha vida, em detrimento daquilo que eu verdadeiramente sou. Então, você acaba criando uma energia, uma postura de rejeição para aquilo que eu sou e de valorização para aquilo que eu não sou. E aí, se você direciona a energia para algo que você ainda não conquistou, e você tira a energia daquilo que é a sua conquista, que é a sua realidade, a sua verdade, nós basicamente estamos direcionando a nossa força interior para o nada. Entendi. Se eu valorizo aquilo que eu pretendo ser em detrimento daquilo que eu sou, eu estou no nada. Não é verdade? É verdade. Se eu sou uma pessoa que eu me cobro em ser forte para gerar resultado, para que depois disso eu possa então estar tranquila, que é a sua ideia, toda vez que o resultado não sai como você quer, você volta a ficar insegura e nada tranquila. Eu gostaria de tomar posse de mim, de pensar mais em mim mesmo. Não é? É isso mesmo. Pronto. Então, digamos que você tem a expertise, você tem a habilidade e o talento de competir com você mesma, de gerar um resultado que não te favorece e no final então você se sente derrotada. Seria isso? É isso mesmo. Isso você sabe fazer? Isso eu sei. E o que é que você quer então? Você quer fazer diferente disso? Sim, totalmente. Ok. Totalmente. Só que você não sabe? Não. O que você sabe é se cobrar, criar uma expectativa, não atinge esse resultado e aí você se chicoteia, né? Sim. Sim. Aí eu somatizo, começo a somatizar no organismo. Ok. Então você acaba ficando um pouco inimiga de si mesma. Sim. Então isso é um típico caso de autossabotagem, né? Isso. Toda ação gera uma reação, todo o ato numa consequência. Se o resultado não é aquilo que a gente quer, talvez falte aqui um determinado conhecimento para você gerar esse resultado. Se nós estamos infelizes é porque nós sabemos ser infelizes, mas nós não sabemos ser felizes. O que é que eu imagino que seria a minha vida ideal é voltar realmente a minha força interior. Você entendeu? Saber realmente o caminho que eu preciso tomar porque eu sei que eu consigo. Então a sua felicidade seria você estar segura, realizada. O que é que é essa felicidade para você? Eu acho assim, felicidade é eu fazer as coisas a meu favor. Eu só faço contra mim. Por exemplo assim, se for a minha vida toda eu passei sempre ajudando todo mundo lá fora. Para fugir de mim, para tudo isso, tudo isso eu sei. Só que quando eu pensei que eu tinha parado isso, que eu descobri que não era bom, eu vi que eu estava fazendo isso como um salão. É vaidade? Pode ser vaidade para ter um salão, eu não sei. Eu cansei de me julgar também. Então a minha felicidade é ter paz comigo mesma e lutar por mim. Para mim, para o meu benefício, para a minha saúde, para as minhas conquistas, para a minha prosperidade, para mim. Dá para perceber que você se percebe muito só nesse processo? Sim. Você é uma pessoa solitária? Sou. Eu não sei. Você conta com quem? Com mim. Ok. Se você conta só com você e você se cobra em gerar resultado, e o resultado não sai como você quer e você se condena, sobra muito pouca coisa ainda. Nada. É um desastre. Pode ser. Nós vamos ter que mudar isso, né? Totalmente. Então digamos que o conflito está na sua autoestima, na sua valorização pessoal, de você estar bem com você mesma, saber lidar com as situações da vida que às vezes não saem o resultado que a gente quer, mas temos que saber lidar com o inusitado, né? Sim. Porque a vida sempre vai nos mostrar experiências novas e situações novas. Seguindo apenas o som da minha voz, imagine que você tem na sua frente quatro espelhos. No primeiro espelho você vê a imagem sua, refletida, mas você está vestindo uma roupa que é a roupa do seu pai. Adquira consciência e transformação. Coleção Energia Equilíbrio Energia Violeta Energia Rosa Energia Branca Energia Verde CD Purificação Coleção Wave A venda Nas melhores lojas A energia Que movimenta A vida No momento que você se depara com um determinado conflito, Há uma tendência de nós criarmos uma postura compensatória de como eu devo agir para conseguir resolver aquilo. No caso da Eunice, ela criou aquela forte, né? Mas essa forte, no fundo, escondia a sua feminilidade frágil. Então é uma energia que se sobrepõe a uma outra energia, então nós já temos aí já um conflito interior. Eu gosto da minha profissão, eu amo a minha profissão e paixão, tanto que eu vivo mais a minha profissão e para a profissão do que para mim mesmo. O que você faz como trabalho, você se identifica com isso, ou você faz por uma questão de segurança apenas? Eu não tive um monte de trabalho para fazer, tá? Desde 15 anos de idade que eu sou cabeleireira. Então não sabe ser outra coisa? Não, eu já caminhei muito por autoconhecimento, fiz de pedras, um monte de coisa. Mas trabalhei um pouco com isso, mas dentro da área do salão. Eu adoro o que eu faço, eu não vou falar que eu não gosto não, porque eu me realizo dentro daquilo que eu faço, né? E depois eu me transformei em uma empresária, só que agora eu estou empresária, cabeleireira, tudo. Mas só que aí você montou um salão, só que você não tem pessoas, colaboradores para te apoiar, e aí então você volta a ser só você. Então era muito mais fácil se você fosse autônoma, né? É. E não como empresa. Mas eu crio esse sistema, porque eu não sei de legal, para falar. Talvez eu não sei soltar a coisa para fluir o salão, eu não sei como fazer isso. Você é uma pessoa dominadora, centralizadora. Sim, sou. Ok? Que momentos que você perde o controle? Quando você se sente segura, você não gosta de ninguém que te diga o que você tem que fazer? Não, eu não gosto mesmo, nunca gostei. Ok. Então normalmente você é uma pessoa que tem que lidar com o seu próprio resultado. É, eu não sei, por exemplo, dividir a coisa, por exemplo, deixar o salão fluir com mais profissionais. Você não confia em ninguém? É, eu acredito que não. O que aconteceu para mim, tomar uma decisão até de vender o salão, foi quando as pessoas, duas pessoas que trabalhavam comigo, saíram, fizeram um acordo comigo e deram para trás. Chegaram com o meu dinheiro. Aí eu percebi o quanto eu estava me fazendo mal. Vamos imaginar que você é uma comandante de um navio. Um comandante de um navio, ele precisa estar lá na proa, na frente desse navio, para ver para onde é que esse navio vai. Onde é que eu quero ir, qual é o objetivo que eu quero atingir, onde é que eu quero chegar. Não é verdade? Vamos imaginar que esse comandante, então, sai dali e de repente ele resolve ser o cozinheiro, ou de repente ele resolve arrumar lá outra coisa, supervisionar uma outra ação. Quem é que fica nesse lugar? Ninguém. O navio, então, fica à deriva. De repente até ele pode colocar uma outra pessoa no lugar dele, temporariamente. De repente, dê uma olhada aí para mim. Só que aquela pessoa que vai dar uma olhada não é um comandante. Ela não tem o mesmo interesse, ela não tem o mesmo, digamos, o mesmo amor, talvez, que você tenha. E aí talvez também não tenha aqui a mesma dedicação. Então, de repente, ela pode até falhar. Aí, se de repente ela falha, você vai cobrar dela. Então, como? Você deixou, não percebeu onde é que eu quero ir? A pessoa não vai perceber. Quem vai perceber é o comandante. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que você montou um negócio em que você é esse comandante, mas ao mesmo tempo você é cabeleireira, ao mesmo tempo você lava, ao mesmo tempo você recepciona, ao mesmo tempo você cobra. E aí, então, você começa a absorver tudo. Você fica sobrecarregado, não consegue se dedicar a uma função específica. As pessoas acabam sentindo que, de repente, você não confia nelas. Podem tirar vantagem da situação e ficar meio que escoradas, porque você vai fazer. E aí, então, você se percebe sempre muito sozinha, tendo que gerar todo o resultado de um negócio que é só seu. O primeiro objetivo nosso seria reorganizar a estrutura desse seu trabalho, uma vez que você precisa estar lá, porque você não pode fechar porque você tem dívidas. Então, nós não podemos fechar o negócio e pensar assim, ok, vamos para um outro objetivo. Não podemos, ok? Então, eu vou definir algumas estratégias com você. Quero que você observe primeiro aqui o que eu vou conversar com você. O que é que eu percebi até agora? Que você tem uma pessoa como se fosse um personagem dentro de você, ok? Vamos encarar isso como um ser à parte. Pode ser? Pode. Então, nós temos um personagem aqui que ela é forte, meio masculina, né? Porque é uma coisa meio de homem, né? De ir, ter que resolver, ter que fazer, de correr atrás, de dominar as situações. Então, nós temos um personagem forte, masculino. Ela não tem parceria, portanto, ela tem que ser autossuficiente, né? Autossuficiente, sozinha, que se cobra, né? E isso tudo gera aqui uma energia muito forte. Você percebe esse personagem? Sim, é isso mesmo. Ok? Então, escreva aí esse personagem. Vamos colocar esse personagem seu como a forte, masculina, autossuficiente, sozinha, que se cobra em gerar resultado. Agora, por que será que você tem isso? É uma característica do meu pai que eu tenho que tirar. Tá. Que é essa energia masculina. Sim. Então, você resolveu vestir a roupa do seu pai. É, eu descobri há pouco tempo, mas é. Pronto. Então, já identificamos uma energia. Se você resolveu absorver a energia do seu pai e ser uma mulher masculina, autossuficiente, sozinha, que cobre em gerar resultado, nós vamos deparar aqui com um conflito que você não percebeu. E que não foi o conflito que fez você vir aqui. Que é um conflito com a sua feminilidade. Então, porque se eu sou forte masculina, significa que eu tenho um conflito com a minha energia feminina. Entendi. Então, nós vamos ter uma energia feminina que vai ficar fechada. Então, coloca aí uma energia feminina fechada. Tá. Que provavelmente se sente carente. Que provavelmente está triste. Não é? Talvez seja dela que está vindo essa necessidade de ser feliz. O que eu quero que você entenda é que no momento que você faz isso, ao criar o conflito com a sua energia feminina, você começa a ter problema também nos seus relacionamentos com os homens. Porque você vai bater de frente com eles e você vai competir com eles. Sim. Ou arruma pessoas só dependentes. Ou, se não, você vai arranjar pessoas que você vai dominá-las. Sim. E eles vão ser como se fossem filhos seus. Sim. Homens bananas que vão depender de você. Basicamente é isso. Então, basicamente, nós temos uma pessoa forte que quer gerar um resultado. E aí, quando ela não consegue gerar esse resultado, que ela percebe a derrota. Quando ela percebe a derrota, ela fica furiosa com raiva ou ela fica magoada e triste. É isso mesmo. Isso é uma tendência sua. Isso. Então, é esse que é o seu conflito. Se nós tirássemos essa forte, essa carente, essa raivosa e essa derrotada, o que sobra daqui? Agora pegou. Percebe que sobra muito pouco? Sim. Basicamente, você nem sabe o que é ser você sem isso. Não, não sei. Então, é isso que nós vamos... O nosso desafio é isso. É tirar isso tudo e o que sobrar é que nós vamos ter que reconstruir você. Porque não dá para a gente aproveitar muito daqui. Entendi. Nós temos que reconstruir você com uma nova postura frente à sua vida, frente à sua realidade. Ok? Ok. Então, eu vou propor para você um exercício. nesse exercício. O seu objetivo é você observar esses quatro personagens e você dizer, acabou a festa. Entendi. Fala para mim mesmo. Então, posso escrever aqui, né? Observar. Observar esses quatro personagens. Quais são os quatro personagens? Vamos colocar nomes para eles, pode ser? A forte, a derrotada, a raivosa sozinha lá, né? E a magoada, triste, carente, que é aquela energia feminina que está fechada. Estou aqui definindo a nossa estratégia para nós matarmos essas quatro inimigas suas que estamos aqui. Pode colocar suas coisas aí ao lado, por favor. Coloque as suas mãos sobre as suas pernas, né? Pode ser a minha voz. Pode, claro. A vontade. Isso. Você vai fechar os olhos, respire fundo. Ok? Respire fundo. Concentre apenas na sua respiração, seguindo apenas o som da minha voz. Imagine que você tem na sua frente quatro espelhos. No primeiro espelho, você vê a imagem sua, refletida, mas você está vestindo uma roupa que é a roupa do seu pai. Respire fundo essa energia. Pode abrir os olhos. Como é que foi? Está muito bom. Muito bom. Então, como é que você está se sentindo? Muito melhor. Mais livre. Muito melhor. Gostou? Fez sentido para você? Adorei. Muito obrigado, viu? Percebeu que de um conflito, nós fomos para outros conflitos? Sim. Então, todo um processo aí que vai gerando e limitando a sua vida. Então, podemos dizer que agora estamos rompendo com esse limite. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Tudo de bom, meu querido. Muito obrigado. A Eunice foi um caso típico de uma pessoa sozinha tendo que enfrentar os seus obstáculos da vida, se sentir segura, confiante, acreditar no seu sucesso, conseguir gerar resultado. Nós, do PH Vida Treinamentos, somos especialistas em romper com os seus limites. Por meio de palestras e treinamentos, proporcionamos autocontrole, domínio e liderança pessoal. Liberte a sua essência interior. Se pensou tornar ações em realizações, entre em contato. A Eunice foi um caso típico de uma pessoa sozinha tendo que enfrentar os seus obstáculos da vida, se sentir segura, confiante, acreditar no seu sucesso, conseguir gerar resultado. Ela, basicamente, era uma pessoa muito centralizadora, deixava muito vulnerável a sua própria estrutura, conseguindo com isso que ela acumulasse um processo de derrota, de tristeza, de ansiedade, tirando muito do prazer pela vida e, consequentemente, do insucesso. Ele me mostrou algumas personalidades que eu não vi em mim. Isso, para mim, foi muito marcante. Ele me deu alguns exercícios que eu comecei a pôr em prática. Para mim, falar uma frase e olhar as personalidades que eu tenho, que seriam quatro, olhar como se fosse um espelho e quebrando uma a uma. Falar que, realmente, aqueles espelhos não sou eu. Sou eu aquele que me observa, aquele que observa os espelhos. Então, eu estou colocando em prática dia a dia. Durante esse processo, eu descobri essas quatro personalidades que eu tenho e que eu preciso trabalhar elas. E, no meio da semana, eu tive um sonho maravilhoso. E esse sonho, ele me deu uma direção daquilo que eu deveria fazer no dia seguinte. Esse sonho, a gente não estava se entendendo. E ela tinha que me devolver um dinheiro. E eu fui, nesse sonho, ela entrava no salão de branco, que a gente trabalha de branco. E, daí, um tempo, ela foi e me abraçou. E a sensação que eu tive foi muito boa. Aí, no dia seguinte, eu liguei para ela. Para saber como estava o procedimento, se ela ia devolver ou não. E ela não quis me atender. E, depois, ela mandou uma mensagem no Face. Que ela estava chateada comigo, tudo, mas que ela ia me devolver o dinheiro. Aí, eu comecei a conversar com ela e a gente está se entendendo. Ela me devolveu o dinheiro. Para mim, foi muito bom. Porque eu acabei fechando um ciclo que estava aberto. Qual a minha maior dificuldade de participar de um programa desse? E, assim, não estou vendo dificuldade nenhuma. Muito pelo contrário, está me ajudando muito. Hoje, eu posso falar, hoje, no dia de hoje, que eu estou muito em paz. Tudo bem? Bem-vinda? Tudo bem. Como é que você está? Góia? Tudo bem. Vamos ao nosso segundo processo? Vamos. Como é que foi aquela nossa primeira terapia, aquela nossa primeira sessão? Eu falei sobre a necessidade de você ser o comandante, não ser o faz-tudo, deixar vulnerável o seu posto de comando e, aí, depois, perde cliente, porque as pessoas acabam se aproveitando dessa situação e tudo mais. O que é que você traz para mim de resultado, de tomada de consciência, além disso das práticas que eu te dei? O que é que você percebeu de melhor? Eu percebi, realmente, que eu estava só no faz, no fazer. Eu já consegui, inclusive, mais uma parceira para trabalho, que eu estava só com duas profissionais e eu, um salão razoavelmente grande. Então, eu consegui me perceber melhor, quando eu assumi os papéis, principalmente, de Ford. Então, hoje está mais fácil, porque eu me percebendo, fica mais fácil de lidar com isso. Depois dos exercícios que você deu, inclusive da última vez, eu fiquei muito mais consciente dos papéis. E aí você sabe que você pode. Você é comandante, você é dona do seu salão, dona do seu negócio, se você é empresária, mas, além disso, você também exerce a função de cabeleireira, e não só de esteticista, não sei mais o que você faz, mas basicamente isso. É cabeleireira. Mas, quando você vai para o lado de cabeleireira, você não deixou ninguém no seu lugar. Ou deixou? Não. Ótimo. Não, eu não deixei ninguém no meu lugar. Então, mas você sabe que está ali o teu posto, você está olhando, e você está fazendo outra atividade, e você está no comando. Isso, é que eu não posso mais deixar o meu posto, né? Porque, basicamente, você falava sobre a questão da sua prosperidade, né? Sim. E que não estava conseguindo manter, que os seus projetos acabavam fracassando, e nós detectamos que era justamente por essa questão de você não saber separar o que é ser o comandante e o que é ser o profissional dentro daquilo que você comanda, né? Sim, eu estava realmente sem poder interior. O que é que você sentiu que melhorou aí nessa questão de você... Porque o profissional, ele não tem sexo, né? O profissional, ele é profissional. Sim. Independentemente de ser homem ou mulher, ele é um ser gerado, que gera resultado, né? A nossa sexualidade está dentro do nosso plano mais pessoal, do nosso prazer, do nosso cotidiano, da nossa área de lazer e tal, né? Você está conseguindo separar o que é que é esse personagem profissional do personagem feminino na sua vida, que precisa, talvez, de trocar, de compartilhar, de ter uma vida social? Como é que está isso? Eu estou mais aberta a isso, né? Porque eu estava muito fechado, estava muito para dentro de mim mesma, não estava havendo saída nessa situação. E hoje eu já estou, assim, querendo realmente fazer alguma coisa em prol de mim mesma, né? Em prol dessa mulher, tal. Sei lá, sair para o baile, fazer alguma coisa diferente. Tá ótimo. Então, digamos, de 0 a 100, quantos por cento você dá para você de melhor? Uns 90. Ah, então, muito bom, então. Conseguimos transpor esse limite? Sim, sim. Ok? Então, podemos dar como concluído o seu processo? Podemos. Se você precisar, claro, se surgir um outro conflito, procure a gente que vamos ter aqui o maior prazer em tentar te ajudar. Ah, pode ser que eu vou procurar. Por mesmo. Obrigado, eu vi pela tua participação. Obrigada. O que você poderia dar de mensagem para as pessoas que talvez possam ter vivido ou vivem um processo parecido com esse seu? Eu acho uma palavra muito forte para mim, que eu falava muito para mim, não desista. Procure. Procure saída. Ok. Procure você. Ok. Não se coloque como vítima também, é muito bom. Não é verdade? É sim. Não se colocar como vítima. Perceber que nós é que estamos no comando da nossa própria vida. E que às vezes só falta apenas um conhecimento ou uma outra forma de agir frente à situação. Isso, é mesmo. Ok? Ótimo. Obrigado, viu? Nada. Obrigada e você. Obrigado. No caso do Início de hoje, nós percebemos claramente que uma pessoa que se cobra em ser forte é porque ela esconde uma certa fraqueza. Quando você se centraliza demais e quer fazer tudo, você fica sozinho. Nós temos que saber como andar a nossa vida, temos que saber compartilhar, dependendo da proposta que você vai querer aí na sua existência. A nossa intenção aqui é tratar daquele conflito, daquilo que impossibilita você de gerar um resultado positivo. Se você quiser participar, entre em contato conosco, porque a nossa intenção é sempre romper com os limites. A nossa intenção é sempre romper com os limites. A nossa intenção é sempre romper com os limites. Legenda Adriana Zanotto